Música Olá a todos, aqui quem os fala, o Deezer, no vídeo de hoje trago-vos aqui FIFA 16 Ultimate Team E desta vez, malta, quero-vos mostrar a minha nova equipa Esta é uma equipa portuguesa, Silver Esta, para mim, é a melhor equipa portuguesa possível em Silver Vocês vão ver que ela é uma equipa muito rápida E vocês vão ver que vai dar muitos frutos aqui no jogo Ok, para começar, temos então o nosso ataque aqui com o Rui Fonte O irmão do central que está no Euro, que é o José Fonte Temos aqui Nelson Oliveira do Notting Forest Temos aqui o Ronin Lopes Temos aqui também o Rubem Neves Temos aqui a defesas Temos então o Luís Martins O Tiago Ilori Temos aqui o Flávio Ferreira Temos aqui o João Cancelo Temos aqui o Hugo Ventura E depois temos ali os nossos extremos, os nossos médios Que são duas cartas especiais Uma das quais é uma das cartas que eu mais gostei de jogar até hoje Temos aqui Yuri Medeiros Que brilhou ao serviço do Moreirense nesta época E que teve agora uma oportunidade no Sporting Esta é carta Inform Custou-me 9700 coins É bué da coins para um silver E temos aqui uma das cartas, como eu estava a dizer, que eu mais gostei Diogo Jota, que foi agora transferido do Passos Ferreira para o Atlético Madrid Por 10 mil coins É sério É bué É bué Malta Isto é o futuro da seleção portuguesa Alguns jogadores que estão aqui Vão ser o futuro da nossa seleção E nós temos que apoiar isso Também temos aqui o Nelson Semedo aqui no banco Vocês estão a ver Eu tenho o Nelson Semedo ali para substituir o João Cancelo Vamos então dar início aqui a este jogo E ver se conseguimos ganhar Eu estou na 4ª Divisão E é muito difícil de estar a jogar Ai meu Deus Jesus Olha em equipa do gajo Como eu vos disse Eu estou na 4ª Divisão E está a ser muito difícil de jogar com esta equipa silver Tenho algumas derrotas Porque eu tenho que estar a apanhar equipas como esta E malta, parem só Estas são as equipas que eu estou a apanhar E é muito difícil de jogar com esta equipa silver Mas vamos lá ver como é que corre este jogo Para já fizemos aqui a 1ª Falta Sob o Higuaín Ele vai marcar É muito difícil de vender livros aqui com estes guarda-redes silvares Reparem que ele vai arrematar e quase vai ser gol Se não for o mesmo gol Reparem agora Se ele tirar essa vantagem Vamos lá ver Calma Ele vai pôr o El Sharawi Ok, boa Oi Bem jogado Bem jogado Rony Lopes Isto é que é pace Isto é que é pace Isto é que é pace Ai, Diogo J não queres marcar Foi fonte Come on Primeiro arremate, malta Primeiro arremate Rony Lopes Bem jogado À figura do guarda-redes eu podia ter feito melhor Ai, ele marcou falta, isto é um silver, mano Isto é um silver Olha lá, olha lá Bem Olha o que ele vai tentar pôr aqui no meio Será? Bem jogado à figura Malta Está a ter aqui grandes ataques Já atacamos duas vezes Ele também duas vezes Sinceramente acho que as nossas foram mais perigosas Aí vamos para o nosso terceiro ataque Será que conseguimos? Chuta Ai, ó senhora arremate O que é isto? Wrestling Isto não é WWE, man Ok, o Shaqiri dele está lesionado Vamos tirar a partir disso Aqui no meio campo Bora Isso Rony Lopes Rony Lopes Isso Oh meu Deus Não falhas Rony Que golo Que golo Vai buscar Marcos Lopes Que golo Que trabalho Olha só Man, City Por favor City Vai buscar este gajo Outra vez Vai buscar este gajo Dá-lhe uma oportunidade A Marcos Lopes A sério, man Oh my God Que golo, man Vai buscar Bora lá Já temos a bola novamente O gajo está a partir-se todo Ele está a partir-se todo Oh my God Marcos Lopes está a partir-se todo Ai, Jesus Come on Ai, ele está-se a ver a rasca contra o Silver A sério Malta, estamos a dizer É muito difícil jogar com esta equipa Mas os Silver são boeda rápidos Vocês não estão bem a ver Eles são boeda rápidos Ai Bem jogado Ai, fica com a bola Bem Hugo Ventura Tranquilo Tranquilo Ai, man Quase ficámos com a bola Calma, calma Que este é o É o Gabiânia Ou como é que é o modelo Bem Ui O Alexandro Onde está o Alexandro Fogo Nem sabia que ele tinha o Alexandro Bom Bem Isso Ai, a ganda cacetada Senhora árbitro Nem consegui fazer o passo como deve ser Salto já o amarelo Bem jogado Bem jogado É isso mesmo Vai buscar Vamos tentar pôr a bola Aqui para Para fora Tentar pôr aqui para fora Não sei se conseguimos Bem Ai, o Marcos Lopes está a jogar tanto Penalti Pô Pô Se Vai buscar Rony Lopes a sacar E o penalti Uma equipa silver Contra uma equipa top italiana Ali para isto O que é isto? Clothesline from hell? Pô Se apareceu o JBL Bora lá Flávio Ferreira Não Não vou pôr o Flávio Ferreira Vou pôr Aqui Vou pôr o Diogo J A arrematar Bora É aqui É aqui Bora lá Rui Fonte Fazer aqui uma jogada Daquelas que Só ele é que sabe Bem 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 Ai que era o melhor golo de sempre Oh my god Man Deixei ele todo Partido na defesa Olha aí Não falhas Bem jogado Malta Não sei Diga o que disserem Esta equipa está a bater-se muito bem Ele se perdeu o jogo Eu digo-vos já Eu acho que fica baseado Eu estou a jogar muito melhor que ele Bora lá Ui My god My god My god Vai lá Luís Martins Vai lá Luís Martins Ui Quem é este gajo? Vai lá Luís Martins Ai Ai Falhou Tira a bola Tira a bola Ai A bola para a bancada Olha Aquele já ficou com a bola Ai Isso não foi golo Também tivemos short agora Parece que É quase sempre golo Ora lá Marcos Lopes Melhor jogador em campo Sem dúvida Aqui a carregar a nossa equipa Ei Que passo Tinha que ser um pouco mais de força Bora É agora Yuri Medeiros Que jogador também Olhem só Olhem esta carta do Yuri Medeiros Olhem só Olhem 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 Vocês não acreditam Vocês não acreditam Vai buscar 2 a 0 Yuri Medeiros Oh my god Oh my god 2 a 0 Uma equipa silver contra uma equipa gold Gold e não é pouco Bora Ai A grande é cacetada Não foi falta Ai Bora Só Valgês Yuri Medeiros novamente O nosso craque O nosso craque aqui da seleção Yuri Medeiros Ui Esta carta está um bocado para o besta não Come on Aí está Flávio Ferreira Eles são muito afraquinhos a marcar em livros Malto Eles são muito afraquinhos a marcar em livros Eu tentei mas eles são muito afraquinhos Olha lá Olha lá Não se atrapalhe Vai lá Yuri Medeiros Vai lá Yuri Medeiros Come on Yuri Vai 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 Isso Grande arremate lá para a frente Bora 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 Ele está todo borrado já 2 a 0 Lindo Marcos Ai se tu controlasses a bola como deve ser Bem jogado Ai este Flávio Ferreira joga tanto Isso E Lory Ruba Neves Já aqui a abrir Lindo Nelson Oliveira Nelson Oliveira Malta E ali agora Oh Ronnie Come on Bora Bora Luís Martins Ai que jogador Diogo J Ai Diogo J Tenta lá precisa do teu pace Bem Isso Rui Fonte Rui Fonte Nelson Oliveira Vai buscar Ai o Nelson Oliveira Vai buscar 3 a 0 Lindo 3 a 0 Uma equipa de silver a bater numa equipa de gold Oh my god Malta Digam o que disserem Não há hipótese Oh my god Oh my god Nem acredito Bem Isso Bora Ui Bora lindo Nelson Oliveira Nelson Oliveira Está doido Ai tinhas que devolver Oh Nelson Ai o que é isto Igual está a fazer falta aos próprios jogadores Ele Ui Bem Grande corte Ah foi falta Foi falta É o último lance para ele Conseguimos uma vitória Eu não digo que foi sofrida Porque não foi assim tão sofrida Nós tivemos bastantes oportunidades Ele teve algumas também Mas falhou hoje E malta Vocês veem que foi 3 a 1 Mas foi justo Gol dele Gol de livre Grande gol também De livre Ai é com carasso Os nossos jogadores Rebolam-se todos Rebolam-se todos Ui Ele está a recuperar E não sei se não recupera o resultado Será? Malta E agora? Vamos jogar a porco Vamos continuar a jogar no ataque 3 a 2 Será que ele recupera? Não sei Bora Nelson Oliveira aqui fugir às defesas E ganhamos 3 a 2 Malta 3 a 2 Mas estava 3 a 0 Estes 3 golos não contam É que já estavam em 90 minutos 91 ou 92 Não havia hipótese Já estávamos um bocado também O Ronnie Lopes É o melhor jogador em campo Olhem a equipa dele Higuaín Quadrado El Xaraui Só esses 3 jogaram a minha equipa toda Depois tem ali Shaquiri Naigolan E Gabidini Tem ali Alexandro Barzagli Miranda E Pérez E Buffon Abaliza Equipa de De Silvers Aqui a bater numa equipa De golos Como vocês viram Não se esqueçam de deixar um like Subscrever o canal E malta Digam também nos comentários Que eu ia já me esquecendo O que é que eu devo alterar Aqui nesta equipa de Silvers Porque eu vou trazer mais gameplays Próximo objetivo Comparar o Orlando Sa E o Ruben Semedo Do Sporting Que ele acho que aqui ainda está no Estúbal Não tenho a certeza Que ele ganhou uma carta Team of the Season É isso malta Espero que tenham curtido Abraço Fui